Estoque de mais de 150 mil metros quadrados, vendão de aniversário, são 47 anos de tapeçaria chique, preços muito legais e quem quer cortina, Armando? Cortina em 10 vezes sem juros, entregamos e colocamos no prazo de 10 a 15 dias. Bacana, tapete pra você Dimension 100% nylon. Na medida de 2 por e-mail, 10 de 22,90 peça, imperdível. Não pode perder não, Antônio de Barros, 400 no Tatuapé e a central de vendas. 61905900. Espera sua visita. Chique, vem.